Então família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal, vamos para mais um mercado da bola Vou falar um pouquinho do Ricardo Oliveira nesse vídeo, vou estar tentando explicar ao máximo o que está acontecendo com o Ricardo Oliveira Tem muita especulação, muita notícia, muita novidade sobre esse caso Ricardo Oliveira Então vou estar tentando explicar ao máximo e estar tentando esclarecer todas as dúvidas de vocês aqui nesse vídeo sobre o Ricardo Oliveira Só que antes de começar esse vídeo, como de costume, já vai deixando o seu like nesse vídeo para estar fortalecendo o nosso crescimento Se inscreve no canal se você for novo, que isso é muito importante Ativa o sininho das notificações também, porque assim você vai ficar por dentro de tudo o que está rolando com o seu time No mundo do futebol, no mercado da bola, tudo o que envolve futebol você vai dar por dentro É muita coisa, então fica por dentro de tudo isso, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das novidades Chega de enrolação então, vamos começar o vídeo, vamos falar um pouquinho do Ricardo Oliveira No último jogo, como todo mundo sabe, o Ricardo Oliveira desfalcou o Atlético Mineiro Naquele jogo contra o CSA que o Galo ganhou por 4x0 O Ricardo Oliveira foi um desfalque, não jogou, sentiu umas dores ali e ficou de fora do jogo Isso já abriu uma dúvida na torcida do Atlético A torcida do Atlético já se perguntou, ele vai sair, ele não vai, ele vai ficar Qual que vai ser o futuro do Ricardo Oliveira E nos últimos dias, nas últimas horas aliás, o Ricardo Oliveira trocou ali o seu perfil do Instagram E isso já causou mais dúvida ainda na torcida do Atlético O que está acontecendo, ele vai sair, ele vai ficar, o que vai acontecer com o Ricardo Oliveira A gente vai perder o nosso camisa 9, torcedor do Atlético Eu, na minha opinião, acho muito difícil o Ricardo Oliveira sair do Atlético Mineiro neste momento Por que? O contrato dele ainda não acabou, mano, o contrato dele não chegou ao fim E o Ricardo Oliveira é um jogador que é muito importante para o time do Atlético Então para tirar o Ricardo Oliveira do Galo vai ser muito complicado, cara, muito complicado mesmo Entrou mais um clube na briga para contratar o Ricardo Oliveira O Santos já tinha interesse em trazer o jogador Só que o Galo está meio que atrapalhando, empacando essa negociação E essa negociação muito provavelmente não vai acontecer Só que outro clube paulista, veja bem, outro clube paulista Entrou nessa briga para contratar o Ricardo Oliveira Trata-se do São Paulo Futebol Clube que quer porque quer trazer o Ricardo Oliveira Para o seu elenco nessa temporada Ainda nessa temporada, nessa janela de meio de ano O Cuca vê que é imprescindível trazer o Ricardo Oliveira para o São Paulo, cara O São Paulo não vem numa boa toada, está um pouco ruim das pernas aí E o Cuca vê que o Ricardo Oliveira seria aquele cara para ajustar as engrenagens E decolar com o tricolor paulista Só que como eu disse, eu acho muito difícil do Ricardo Oliveira sair do Atlético Mineiro nesse momento Até porque o Ricardo Oliveira é um jogador que já está com uma idade um pouquinho avançada Ele está jogando um futebol bonito no Atlético, está jogando um belo futebol Só que todos esses acontecimentos desse final de semana e desse comecinho de semana Mexeram um pouco com a cabeça do torcedor do Atlético E eu acho que é muito difícil o Ricardo Oliveira sair do Atlético, como eu já disse em outros vídeos Só que no futebol tudo pode acontecer E também tem dois fatores que pesam muito para essa decisão do Ricardo Oliveira Para ver se ele vai sair ou não Essa semana, na quinta-feira, já tem jogo de volta contra o Santos pela Copa do Brasil Se o Ricardo Oliveira perder com o Atlético Mineiro Ele não poderá mais jogar a Copa do Brasil caso ele vá para o Santos Ponto, porque ele já jogou pelo Atlético Então ele não vai poder disputar a competição nacional pelo Santos Porque ele já jogou pelo Atlético O segundo ponto é que se o Ricardo Oliveira atuar mais uma partida no Campeonato Brasileiro Ele não pode mais disputar o Campeonato Brasileiro por nenhuma outra equipe a não ser o Atlético Então, se o Ricardo Oliveira jogar contra o Santos Sair da Copa do Brasil Ele já não pode mais jogar a Copa do Brasil pelo Santos Se ele atuar no final de semana pelo Campeonato Brasileiro E assim mesmo sair do Atlético Mineiro Ele não pode atuar por mais nenhuma equipe do cenário nacional Então isso meio que debilitaria o Ricardo Oliveira Pelo menos esse ano de jogar competições no Brasil Então, isso não faria nenhum sentido para o Ricardo Oliveira Pelo menos neste momento deixar o Atlético Mineiro Então eu acho por isso, por essas questões que é muito difícil Ele sair do Galo pelo menos neste momento Porque o Galo está bem no Campeonato Brasileiro E tem quase 50% de chances de passar na Copa do Brasil 50% para cada lado Então eu acho que o Ricardo Oliveira deve ficar sim no Atlético Você, traçador do Galo, pode ficar sossegado Porque na minha opinião, no meu ponto de vista Ele não sai do Atlético Então, nessa parte vocês podem ficar tranquilos Dormir com a cabeça sossegada Porque o Ricardo Oliveira não sai do Atlético Pelo menos no meu ponto de vista Vamos ver o que vai acontecer nos próximos dias Qual vai ser o desfecho aí Dessas negociações O que vai estar acontecendo E tudo o que acontecer Quando estiver um ponto final Eu venho trazer para vocês aqui no canal, beleza? O vídeo vai encerrando por aqui Espero que você tenha curtido Espero, no fundo do meu coração, ter explicado Tudo o que está acontecendo para vocês E é isso aí Deixa o seu like se você gostou desse vídeo Ativa o sininho das notificações Se inscreve no canal, que isso é muito importante E é isso aí Um grande abraço a todos Fiquem com Deus E até o próximo vídeo